A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e a Luís Marcos e a Luís Marcos e a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme. A Bíblia é a Luís Marcos e o Fernando Guilherme.